A presidenta Dilma Rousseff afirma que vai defender a democracia e que o país voltará a crescer. E mais, anunciadas novas medidas para economizar nas contas públicas. Decreto traz regras sobre o compartilhamento de veículos institucionais e a emissão de passagens aéreas. Veja também, ministro da Fazenda, Joaquim Levi, diz que medidas adotadas pelo governo para a retomada do crescimento já apresentam resultados. E ainda nesta edição. Moradores de cidades de Minas Gerais, São Paulo e Bahia receberam hoje 3.400 moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. O programa Bolsa Família é considerado exemplo de sucesso para a redução da pobreza e da fome para a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Moradores de cidades de Minas Gerais, São Paulo e Bahia receberam hoje 3.422 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff visitou um dos condomínios em São Carlos, no interior de São Paulo. As casas no Residencial Planalto Verde têm o mesmo padrão. São cerca de 43 metros quadrados, divididos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro, além de uma área de serviço. Todas as 806 unidades habitacionais foram entregues a famílias de baixa renda de São Carlos, no interior de São Paulo. O Alexander, a esposa e o pequeno Yuri foram selecionados. Uma estrutura de madeirite, tábuas e telhas dá uma ideia do que é o dia a dia da família do Alexander, aqui em São Carlos, no interior de São Paulo. Quatro pessoas moram aqui nessa casa há mais de um ano e ela fica numa área de ocupação irregular. Mas ainda esta semana, o Alexander quer se mudar para a casa nova. Eu estou achando uma coisa maravilhosa, né? O que o governo veio proporcionar para nós foi uma benção de Deus, porque as condições estavam difíceis. A expectativa boa de chegar na casa, a vida ser totalmente diferente. Bola para frente agora. O residencial tem infraestrutura completa, ruas pavimentadas e energia solar para aquecer o chuveiro. Durante a cerimônia em São Carlos, o prefeito da cidade destacou a qualidade do empreendimento e a importância da cooperação entre todos os governos e a União. Agradecer a presidenta Dilma Rousseff, agradecer o nosso governador Geraldo Alckmin pela visão republicana da relação entre União, Estado e Município. Nós não militamos no mesmo partido, mas tudo que eu precisei do governo federal, presidenta Dilma, fui atendida com a maior delicadeza, com o maior carinho. E ao mesmo tempo em que a presidenta Dilma Rousseff fazia a entrega das habitações em São Carlos, moradores de outras quatro cidades também receberam as chaves da casa nova pelo programa Minha Casa Minha Vida. Foram mil casas em Leme e 384 em Itanhaém, também no estado de São Paulo. No interior de Minas Gerais, a cidade de João Monlevade foi contemplada com 832 moradias e Campo Formoso, na Bahia, recebeu 400 residências. No total, 3.422 casas entregues hoje. O investimento total nesses empreendimentos entregues foi de cerca de 254 milhões de reais, todos pela faixa 1 do programa, destinados a famílias com renda de até 1.600 reais por mês. Desde o início do Minha Casa Minha Vida, em 2009, foram contratadas a construção de 4 milhões de unidades habitacionais. Deste total, já foram entregues, segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de 2 milhões e 360 mil residências. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o programa é um dos mais importantes de seu governo e afirmou ainda que a retomada do crescimento é uma prioridade. Eu tenho certeza de uma coisa, as famílias aqui, essas famílias que hoje recebem a chave da sua casa própria, elas têm um futuro pela frente. E podem ter certeza que o meu governo vai lutar todos os dias para que o nosso país volte a crescer, volte a gerar emprego na quantidade necessária para que todos os brasileiros tenham uma vida melhor. A presidenta Dilma Rousseff também participou hoje da inauguração do Laboratório de Biotecnologia Agrícola, do Centro de Tecnologia Canavieira, em Piracicaba, São Paulo. O local contou com investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e vai ajudar a movimentar o setor sucro-alcooleiro, que produz açúcar e álcool. A 164 quilômetros da capital do estado de São Paulo, Piracicaba foi fundada em 1767, às margens do rio que recebe o mesmo nome da cidade e que foi o responsável pelo crescimento da agricultura no local. O cultivo da cana-de-açúcar se desenvolveu e transformou a região em polo do setor sucro-alcooleiro. Segundo o diretor executivo do Parque Tecnológico de Piracicaba, a cana-de-açúcar é um importante produto para a geração de emprego e renda. Por isso, a importância é de se pesquisar sobre variedades mais resistentes e produtivas para incentivar o crescimento do setor. A área agrícola ainda tem muito o que fazer. A área agrícola ainda tem muito o que desenvolver a cana-de-açúcar ainda. Ela não atingiu o potencial que ela poderia atingir. Ela pode ser muito mais eficiente, muito mais resistente a doenças. Muito mais resistente a secas, variedades de cana mais eficientes. Então é isso que nós estamos buscando. Por quê? Porque 70% do custo de produção do etanol, do açúcar e da energia elétrica que a gente produz nas nossas usinas vem da área agrícola, vem do campo. Então é nesse setor que hoje nós temos que concentrar os nossos esforços. E para desenvolver o setor é que foi inaugurado nesta quarta-feira o Laboratório de Biotecnologia Agrícola do Centro de Tecnologia Canavieira, na Fazenda Santo Antônio, em Piracicaba. Com 1.400 metros quadrados, o laboratório vai inovar no melhoramento genético da cana-de-açúcar, no desenvolvimento de variedades mais produtivas, com maior teor de sacarose e com mais resistência a pragas e a seca. A ideia é aumentar a produtividade, diminuir o impacto ambiental e gerar mais lucro. O laboratório custou 40 milhões de reais. Parte dos recursos financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Queremos variedades de cana também que produzam mais açúcar, que tenham a terra mais concentrada, que produzam mais cana por hectare. Então, tudo isso que nós estamos buscando. E esse laboratório, com investimento quase em 40 milhões de reais, que o governo do estado, o governo federal, né, está fazendo junto com o BNDES, FINEP e o CTC, para nós é super importante, porque ele vai vir realmente estudar onde a gente precisa focar a nossa, vamos dizer assim, a nossa expertise, que é no campo, baixar o custo no campo. Para a presidenta Dilma Rousseff, que visitou as instalações do laboratório, o local vai ajudar no processo de construção do futuro do país e contribuir para elevar a competitividade do setor. Nós estamos nos comprometendo com uma meta audaciosa para o etanol, de elevar, como já disse o ministro de Minas e Energia, de 30 para 50 milhões de toneladas a contribuição do etanol na nossa matriz de combustível. Eu tenho a certeza, depois de julho, quando eu vi a produção de etanol celulose, mas também e sobretudo agora que eu vejo o nível de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aqui neste laboratório, que nós temos todas as condições para cumprir essa meta e, se for o caso, até superá-la. E a presidenta Dilma Rousseff disse que vai defender a democracia no país. Em discurso durante a abertura do Congresso da Central Única dos Trabalhadores em São Paulo, na noite desta terça-feira, ela falou sobre a tentativa da oposição de interromper o mandato, fazendo o que a presidenta chamou de um terceiro turno. No Congresso da Central Única dos Trabalhadores, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre democracia e o momento político pelo qual passa o país. Nós jamais negociamos ou negociaremos com os malfeitos. Eu me insurjo contra o golpismo e suas ações conspiratórias. Pergunto com toda franqueza, quem tem força moral, reputação ilibada e biografia limpa suficientes para atacar a minha honra? Quero dizer a vocês, eu lutei a minha vida inteira pela liberdade e vou continuar lutando. E agora tenho ido à luta mais uma vez e irei quantas forem necessárias. Lutarei para defender o mandato que me foi concedido pelo voto popular, pela democracia e pelo nosso projeto. Nosso projeto de desenvolvimento, de inclusão social, de combate às desigualdades. Eu sou presidenta porque fui eleita pelo povo em eleições lícitas. Tenho a meu favor a legitimidade das urnas que me protege e a qual eu tenho o dever de proteger. Ontem, ministros do Supremo Tribunal Federal emitiram liminares contrárias à forma de tramitação dos pedidos de impedimento na Câmara. Isso significa que nenhum pedido de afastamento da presidenta da República pode ter andamento na Câmara dos Deputados, até a decisão final do Supremo. O deputado Wadier Damous afirmou nesta tarde que qualquer tentativa da oposição neste momento desrespeitaria a justiça. Não pode passar pela cabeça de ninguém que o chefe de um poder, no caso o presidente da Câmara dos Deputados, desobedeça a uma ordem judicial. Sobretudo uma ordem emanada da mais alta corte de justiça do país. Então isso não passa pela nossa cabeça. Obviamente, qualquer pessoa, qualquer cidadão, seja ele quem for, ocupe o cargo que for, que desobedeça a uma ordem judicial, está passível de prisão. Isso é um crime capitulado, um crime de desobediência capitulado no Código Penal. E em entrevista à TV Brasil, o jurista Dalmo Dallari disse que não há qualquer base jurídica para pedir o impedimento da presidenta. O impeachment só pode, só deve ser aplicado em caso extremo, quando há realmente absoluta certeza de que o presidente contrariou a Constituição, fez coisas contrárias àquilo que a Constituição prevê. Mas fora daí, o impeachment é um desastre realmente e é inteiramente prejudicial, essencialmente prejudicial ao Brasil e a todo o povo brasileiro. E hoje em São Bernardo do Campo, São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff voltou a falar sobre as discussões políticas no país e defendeu o projeto de governo. As questões das chamadas pedaladas nada mais são do que uma crítica às formas pelas quais nós pagamos, tanto Minha Casa Minha Vida como Bolsa Família. Quero dizer que também é uma tentativa de golpe contra algo fundamental, contra a soberania nacional, contra o modelo de partilha do pré-sal, contra a política de conteúdo nacional. É contra também o mais longo período, o mais extenso período de distribuição de renda, de inclusão social e de redução das desigualdades que esse país, desde o seu descobrimento, desde o seu descobrimento, desenvolveu. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome divulgou nota à imprensa explicando os repasses do governo à Caixa Econômica Federal para o pagamento de benefícios como Bolsa Família. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, os pagamentos são administrados na chamada conta-suprimento. Quando a conta fica negativa, a União remunera a Caixa e, quando fica positiva, o banco repassa recursos ao governo. O Ministério ressaltou que a prática está prevista em contrato entre o governo e o banco, que existe antes mesmo do programa Bolsa Família e que já foi auditada pelo Tribunal de Contas da União. O Ministério frisou ainda que não houve nenhuma objeção ao fluxo de caixa da chamada conta-suprimento, por meio da qual é feito o pagamento dos benefícios. Em 2014, a remuneração dos valores depositados na conta do Bolsa Família gerou saldo positivo de 20 milhões de reais para a União. O Tribunal de Contas da União resolveu rejeitar as contas do governo em 2014, afirmando que a prática contraria a legislação. O assunto será agora avaliado pelo Congresso. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, participou na tarde de hoje de uma sessão plenária na Câmara dos Deputados. Em sua apresentação, o ministro falou sobre a política econômica adotada pelo atual governo. O repórter Ricardo Carandina está no Congresso Nacional e tem mais informações. Ricardo, uma boa noite para você. Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, disse aqui na Câmara dos Deputados que as medidas adotadas pelo governo para reequilibrar a economia já começaram a dar resultados. Desde o começo do ano, o governo já tomou uma série de medidas que estão tendo resultados. A nossa conta corrente, aquilo que a gente estava gastando mais em relação ao exterior do que a gente era capaz de estar ganhando do exterior, e essa conta corrente, esse déficit, estava aumentando de uma maneira muito significativa. Este déficit começou a ser reduzido e nós estamos voltando para uma área de mais segurança nas contas externas. O ministro também detalhou a política econômica adotada pelo governo e disse que para a retomada do crescimento são necessárias três etapas. Primeiro, a base fiscal que dá essa tranquilidade, essa base que permite, no momento seguinte, rapidamente, os juros começarem a cair, o crédito, o crédito ficar mais fácil. Porque quando há incerteza, nem banco público pode dar crédito. Quando há mais segurança, mesmo com desafios, mesmo com dificuldades, o crédito aparece. Dois, vem a demanda, vem o crescimento, o emprego volta também, a inflação pode cair. E aí tem o três, que é um três que eu sei que aqui esta casa, assim como o Senado, já está olhando. É um três que a gente tem que se antecipar, que é atender para fazer mudanças estruturais. Essas medidas para flexibilizar a oferta são a garantia de que o alívio trazido pelo equilíbrio fiscal, que se reflete na retomada rápida da demanda e da atividade econômica, vai se sustentar. Bem, segundo o ministro, a aprovação do orçamento da União para o ano que vem, com a proposta do governo de superávit primário, que é a economia feita para pagar os juros da dívida, também é fundamental, a aprovação desse orçamento também é fundamental para a retomada do crescimento econômico. Eu tenho certeza que o sucesso da proposta orçamentária para 2016, termos um orçamento robusto, é o que vai permitir o Brasil voltar a crescer. As empresas irem atrás e executarem seus planos e as pessoas poderem também seguir a vida, realizando seus planos, realizando seus sonhos, cada brasileiro, cada brasileira nesse país de segurança, nesse país de crescimento, nesse país de transparência, que é o que eu tenho certeza. Todas e todos aqui desejam. O ministro disse ainda que a taxa de câmbio é favorável à indústria brasileira. Segundo ele, os próximos anos podem ser os melhores para a nossa indústria, se as medidas necessárias forem adotadas. Aline. Ricardo, com Carandina, com informações ao vivo e direto do Congresso Nacional. Muito obrigada, Carandina. Para reduzir os gastos públicos, o governo federal vem fazendo uma reforma administrativa. Em decreto publicado na última terça-feira, ficou determinado que ministérios e outros órgãos vão ter que economizar nas contas de telefones celulares e energia elétrica. Com essas medidas, a economia projetada é de cerca de 2 bilhões de reais para o próximo ano. Já no dia de hoje, um novo decreto decide sobre o compartilhamento de veículos institucionais e traz novas regras para a emissão de passagens aéreas. As novas regras valem para o uso de veículos oficiais e a compra de passagens aéreas para viagens a serviço no Brasil e no exterior. Só poderão utilizar a primeira classe, a presidenta Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer. Tem direito à classe executiva, ministros e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, além do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Demais servidores públicos federais vão voar na classe econômica. Em relação à frota de veículos oficiais, eles vão ser compartilhados. Esta norma vale para assessores do governo federal, dirigentes estaduais de órgãos da administração pública federal e presidentes de autarquias federais, como o INSS, o IBAMA e o INCRA. Se somam a estas ações, a reforma administrativa anunciada pelo governo no começo deste mês, que reduziu o número de ministérios de 39 para 31, eliminou 30 secretarias nacionais e 3 mil cargos comissionados, que não são preenchidos por concurso público. O conjunto de ações ainda envolve a redução em 10% do salário da presidenta da República, do vice e de ministros. Há ainda a previsão de que até o início do ano que vem, seja implementado um sistema de compartilhamento de veículos entre os diversos ministérios, além da utilização de outros tipos de transporte, como táxi, vans e motofrete. Este último para trânsito de documentos. Nos últimos anos, o Brasil fez uma série de acordos comerciais. O último deles, na semana passada, com a Colômbia, envolvendo uma redução tarifária. E quem ajuda a fechar esses acordos é o Departamento de Promoção Comercial e Investimento do Ministério das Relações Exteriores. Nesta quarta-feira, os 50 anos da política de exportações foram lembrados em um encontro. Uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo é brasileira. E para chegar onde chegou, contou com o apoio do governo por meio de instrumentos que fortaleceram a política de exportações. Estamos falando da Embraer, empresa que tem 1.600 aviões voando para 90 empresas aéreas de 60 países. Outras 850 aeronaves executivas fabricadas pela empresa também estão em 60 países. Além disso, há 50 forças armadas no mundo que usam produtos e serviços fabricados pela Embraer. Ter o mundo como cliente é fundamental para a empresa, que tem 85% das receitas vindas de exportações. E a receita para o sucesso passa, entre outros pontos, pela diplomacia comercial brasileira e por um sistema de financiamento às exportações. Toda essa infraestrutura de apoio à exportação que é provida pelo governo é fundamental para garantir que empresas exportadoras como a Embraer têm sucesso atuando no mercado global. A Embraer é uma das empresas brasileiras que se beneficiou nos últimos anos por medidas tomadas pelo Departamento de Promoção Comercial e Investimentos, órgão ligado ao Ministério das Relações Exteriores, que tem como objetivo vender a marca do Brasil no mundo e atrair investimentos para o país. O DPR, como é conhecido o departamento, comemorou neste seminário aqui em Brasília os 50 anos de atuação. Hoje, ele tem 104 escritórios em 83 países. O ministro Azeredo explica que as empresas agora precisam lidar com novos desafios, como a internacionalização dos negócios. Temos aqui no Brasil um mercado muito forte, um mercado doméstico, e isso ao longo dos anos a gente percebe que algumas empresas resolvem exportar quando a economia não vai muito bem assim. Justamente agora, com a redução da atividade econômica, a gente tem percebido uma demanda ainda maior pelos nossos serviços. Acho que aí também a maior relevância, que é num momento em que as empresas precisam gerar caixa, precisam gerar renda, que nós podemos também apoiá-las na sua inserção, no início do seu processo de internacionalização. André representa a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base. Ele afirma que nos últimos 30 anos, o volume de exportações do setor pulou de 500 milhões para 10 bilhões de dólares. Hoje, as empresas brasileiras de infraestrutura estão presentes em pelo menos 32 países, e elas também contaram com a diplomacia comercial para ganhar mercados. Um projeto de infraestrutura no exterior não demora menos do que 10 anos para se concretizar. É, portanto, uma política de Estado, porque ela transcende o tempo de um governo. É importante uma instituição como o DPR ajudar as empresas de infraestrutura no Brasil a exportar, porque o projeto é uma relação de Estados em que as empresas simplesmente são norteadas pelo direcionamento da política externa do país. Falando do comércio internacional, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior afirma que o realinhamento cambial nos últimos meses tem tornado o mercado de exportações mais favorável para as empresas brasileiras. Estamos, e como estivemos a semana passada, firmando acordos importantes com a Colômbia, já estivemos no Peru e temos também com o Chile já o nosso comércio praticamente desgravado. E, finalmente, quero destacar a grande expectativa que temos de poder, ainda esse ano, iniciar a troca de ofertas entre o Mercosul e a União Europeia, é depois de 15 anos em que nós ensaiamos esse passo que é tão importante, a meu ver, para inserir o Brasil nesse que é o maior bloco econômico do mundo, que é a União Europeia. O Departamento de Promoção Comercial e Investimentos também ajuda os micro e pequenos empresários que querem começar a exportar. Mais informações sobre o trabalho do departamento e como exportar estão na página investebrasil.gov.br. O programa Bolsa Família ganha destaque no relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. A iniciativa do governo federal é considerada um exemplo de sucesso para reduzir a pobreza e a fome. O relatório da FAO ressaltou ainda o alcance do programa, que atendeu quase um quarto da população do país em 2015. São 14 milhões de famílias. O texto ressalta também as políticas de combate à discriminação por gênero em áreas rurais do país. O Brasil foi um dos 72 países que conseguiram reduzir à metade a subalimentação até 2015, o mais importante de todos os objetivos de desenvolvimento do milênio traçados pela Organização das Nações Unidas em 2000. A nova agenda, chamada de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, prevê a erradicação total da fome e da pobreza nos próximos 15 anos. Há 11 dias das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, 64% dos inscritos já sabem o local de prova. Até o meio-dia desta terça-feira, foram registrados quase 5 milhões de acessos ao cartão de confirmação. Sudeste e Nordeste são as regiões com o maior número de buscas aos dados da prova. Nesta edição, os cartões foram disponibilizados apenas pela internet. A medida permitiu economia de mais de 16 milhões de reais. Para mais informações, acesse enem.inep.gov.br. Pequenos agricultores reúnem em São Paulo mais de 4 mil pessoas de vários estados do país. Eles participam do primeiro Congresso Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores. A presidenta Dilma Rousseff esteve no encontro. 19 estados estão representados no Congresso Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores. Cada um deles com um stand. São produtos de artesanato e principalmente de alimentos saudáveis. Marca registrada da agricultura camponesa. Para botar na mesa do consumidor brasileiro um alimento saudável, um alimento orgânico, um alimento agroecológico. Cerca de 4 mil pessoas participam do encontro. Andando pela feira, dá para perceber que a maioria deles são jovens. Cerca de 60%. É o caso da Iane Conceição, de 21 anos. Ela chegou aqui 30 dias antes do evento começar para ajudar na preparação. Agora, ao andar pelo stand do estado dela, Pernambuco, a jovem camponesa percebeu que o esforço valeu a pena. Eu fico satisfeita em ver o resultado do trabalho que a gente fez aqui. As pessoas vindo visitar a nossa feira, participando do Congresso. Iane acredita que o futuro da agricultura camponesa depende dos jovens. O movimento, ele se espelha no futuro e o futuro é a juventude. O fortalecimento da pequena agricultura no nosso país, o fortalecimento da agricultura familiar, o fortalecimento da agricultura de camponeses e camponesas, no nosso país não tem retorno, não tem retrocesso, não tem volta atrás, só tem um único caminho, avançar, avançar e avançar. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma excelente noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau!